Boa tarde para você que está ligado no Facebook da Chapecoense. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o Aeroporto de Cumbica. A Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Vamos dando um giro por aqui, o pessoal passando, todo mundo por aqui. Estamos aqui aguardando autorização para embarcar daqui a pouco para a cidade de Medellín, o Aeroporto Internacional da Chapecoense enfrenta o Atlético Nacional. É importante com o início, a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. O Aeroporto Internacional da Chapecoense, vamos passar por aqui, diretoria da Chapecoense, colaboradores, aproveitar. Cadu Gaúcho, vivo no Facebook da Chapecoense, começa a viagem mais importante da história do clube. Mais importante até agora, a gente cada ano que passa, a gente vai conseguindo marcar a história no clube e a gente espera que possamos novamente, uma final inédita sul-americana, que a gente possa fazer um primeiro jogo muito bom. E a gente vai nos voltando a qualquer momento com mais grande compromisso.